Olá, vlogueiros! Hoje é quinta-feira. Eu não sei o que minha mãe queria que eu fizesse no psicólogo. É verdade, né, Leila? Vocês só olham para a gente. Eu não acho que eu seja assim, ansiosa. Ela vive dizendo que eu sou ansiosa. Que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Que eu sou imperativa. Que eu sou calada, que eu sou calada, que eu sou calada. Mas não é assim. Ó, tem essa coisa com os livros. Com os livros, eu gosto muito de ler. Isso é normal. As pessoas podem gostar a mão de ler. Eu sou das que gostam. Não é? Então, eu sou das que gostam. Só que tem essa questão que quando um livro está ficando muito bom, eu não quero terminar de ler ele. Por quê? Porque vai acabar a história. Então, eu paro de ler e começo a ler outro. E aí, acontece a mesma coisa com esse. Eu começo a ler outro. E aí, acontece isso com muitos livros. E ela acha que isso significa que, de alguma forma, eu sou desorganizada e hiperativa. E eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não é. É só uma mania. Não é? Uma mania. E tem essa coisa com as músicas também. Que... Ela acha que eu sou viciada na internet. Ela acha que eu sou viciada na internet. Que eu fico na internet muito tempo da minha vida. Mas não é bem assim. Eu fico, realmente. Eu acordo. Eu começo a usar a internet. E eu só paro... Eu não paro de usar até eu ir dormir. Mas a questão não é essa. A questão é que a internet tem várias maneiras de você utilizar. Certo? Certo. Eu sei que é certo. E eu utilizo de uma boa maneira. Eu vejo filmes ótimos por causa da internet. Eu tenho muitos amigos por causa da internet. E ela acha... A minha mãe é maluca. Ela é louca, gente. Ela acha, realmente, que eu só tenho amigos de internet. E não é bem assim. Todas as pessoas que eu conheço, eu posso até ter conhecido na internet. Mas elas são minhas amigas agora. Ora, por que isso seria errado? Eu só vejo as pessoas que tem mais a ver comigo, graças à internet. Não sei. Não sei o que é de errado. Com as músicas, eu ia falar com as músicas. É que eu gosto muito de ouvir música. Então, né? Eu tô sempre ouvindo música. Tinha essa época que os meus amigos de internet, eles ficavam me zoando. Por causa do Last FM. E eu ouvia mais de mil vezes durante a semana. Mesmo artista, não sei o que lá. E não é que seja uma obsessão à música. É essencial pra eu viver. Entende? Mas não é a mesma coisa. Não é uma doença ou coisa assim. E... Sabe? Assistir muito filme... Não é... Não é... Todo mundo assiste muito filme. Todo mundo gosta de cinema. Isso não é muito legal. Você não acha? Sim, sim. Você acha. Minha mãe acha também. Ela só não assiste mais porque ela fica lá ocupada, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu não. Não. Eu... Eu... Eu tenho tempo. Que eu utilizo fazendo essas coisas. Mas eu não acho que minha vida seja transformada de nenhuma maneira. Eu não sei. Não sei. Eu não acho que eu seja obcecada. Esse negócio de hiperatividade dela é... Ela é louca. Ela é maníaca. Eu... Eu... Eu não sou hiperativa. Eu não sou hiperativa. Eu tô sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu gosto. É uma mania. As pessoas têm manias. Isso não significa que eu seja isso ou aquilo ou aquilo ou outro. Eu não falo muito rápido. Eu falo exageradamente rápido. E... Não acho que seja nada disso. E... Eu acho que eu não preciso de terapia. E... E... Obrigada, doutor. Vocês realmente não falam? Tá. Então é isso, gente. Leon te vejo na sexta. Tchau.